Olá, tudo bem? Eu sou Gil Rodrigues, especialista em finanças, e se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no meu canal, aproveite e se inscreva agora para não se esquecer depois. Para se inscrever, basta clicar no botão vermelho aqui logo abaixo do vídeo, onde está escrito inscreva-se e também ativar o sininho para você receber notificações toda vez que eu postar um vídeo novo. Neste vídeo eu vou mostrar aqui um passo a passo de como você escolher a melhor corretora para investir no Tesouro Direto. E para isso nós vamos checar os seguintes passos. Primeiro, quais são as instituições financeiras habilitadas? Segundo, o ranking dessas instituições financeiras. Terceiro, dados financeiros destas instituições para verificar a solidez dessas instituições. Quarto, certificações CETIP. Quinto, certificações BMF Bovespa. E por último, o mecanismo de ressarcimento de prejuízos através da Bolsa Supervisão de Mercado. Então vamos lá. Para saber quais são as instituições financeiras habilitadas, eu vou procurar aqui no Google por Instituições Financeiras Habilitadas. Vou dar um enter aqui e vai cair aqui na pasta Instituições Financeiras Habilitadas, no site aqui do Tesouro Direto. Então só rolar a tela aqui um pouquinho para baixo, que eu tenho a relação de quais são as instituições financeiras que estão autorizadas a operar na Bolsa, fazendo a intermediação das operações do Tesouro Direto. Então aqui nós temos as instituições em ordem alfabética e no cabeçalho aqui nós temos instituições financeiras, se é um agente integrado, sim ou não. Se for um agente integrado, permite que você faça operações através da própria plataforma da instituição financeira, utilizando o Home Broker. Se não for o meu caso dessa primeira, para você fazer uma aplicação, você não consegue fazer através do site da corretora, você tem que usar o site do Tesouro Direto. Se ela permite a aplicação programada, sim ou não, qual que é a taxa de administração que essa corretora cobra? As primeiras aqui, elas todas estão cobrando taxa zero, mas tem algumas que cobram até meio por cento ao ano, sob as operações de taxa de administração. Aqui tem a descrição da taxa, como que ela cobra, se é anual, se é por operação, e na última coluna, o prazo de repasse dos recursos que você investe através da corretora. Quando for D0, significa que se você fizer um resgate, assim que o Tesouro Direto libera os recursos, eles ficam disponíveis para você sacar no mesmo dia. E se for D mais um, como é o caso aqui da BGC, significa que ela vai liberar para você os recursos somente um dia após receber o seu dinheiro do Tesouro Direto. Então, se você verificar, rolar na tela aqui para baixo, as últimas corretoras que estão listadas aqui são principalmente aquelas de banco de grande porte, que cobram as maiores taxas de administração. Aqui você tem 0,40, tem 0,50 e tem até um caso aqui de 2% de taxa de administração. Então, esse é o primeiro passo que você deve analisar se a corretora que você está escolhendo, está entre as instituições financeiras habilitadas a operar pelo Tesouro Direto. No segundo passo, nós vamos consultar o ranking dessas instituições. Então, para isso, basta vir no rodapé dessa mesma página, e aqui tem esse link aqui no final, ranking das instituições financeiras. É só clicar aqui, então, cliquei aqui e vai abrir, então, o ranking das instituições financeiras. Esse aqui é o ranking das 10 principais instituições financeiras que operam através do Tesouro Direto. Aqui no título, nós podemos ler o seguinte, o ranking das instituições financeiras do Tesouro Direto por número de transações de investimentos. A data base aqui é março de 2018. Então, aqui estão as 10 principais. Em primeiro lugar, havia a Isinvest. Em segundo lugar, a Rico, que pertence à XP. Em terceiro lugar, a XP. Em quarto lugar, o Itaú. Em quinto lugar, o Banco do Brasil. Em sexto lugar, a Modal. Em sétimo lugar, a Cria, que também pertence à XP. Em oitavo lugar, a Caixa Econômica Federal. Em nono lugar, o Bradesco. E em décimo lugar, o Santander. Então, essas aqui são as maiores instituições financeiras que operam o Tesouro Direto por número de transações. Então, se a sua corretora estiver entre essas, então, certamente, ela vai estar entre as maiores e, possivelmente, entre as mais sólidas. O próximo passo, nós vamos verificar os dados financeiros dessas instituições. Então, se você está escolhendo uma corretora através da qual você vai aplicar o seu dinheiro, é interessante que você escolha uma corretora que seja sólida, que seja lucrativa, porque você não quer que a sua corretora feche, vá à falência e te dê algum tipo de prejuízo. Então, é melhor que você escolha uma corretora que seja sólida, que seja lucrativa, porque assim ela vai te atender enquanto você precisar dessa corretora por um prazo indeterminado. Você não vai ter problema com ela. Então, aqui no sistema do Banco Central, nós podemos verificar quais são os dados dessas corretoras. Eu posso selecionar aqui o ano que eu quero desde 2000. Eu vou selecionar aqui dezembro de 2017. Depois, eu posso selecionar aqui, eu posso escolher aqui o tipo de instituição que eu quero. Eu vou escolher instituições individuais. Depois, eu posso escolher o tipo de relatório que eu quero. Eu posso escolher resumo, ativo, passivo ou demonstração de resultado. Eu vou escolher aqui resumo. Ok? Então, nessa página aqui do Banco Central, nós temos os dados econômicos financeiros e nós vamos fazer uma análise resumida, usando apenas os dados aqui de patrimônio líquido e lucro líquido da instituição financeira analisada. Eu vou fazer um resumo aqui no final. No próximo passo, para escolher a sua corretora, nós vamos verificar as certificações CETIP. Então, aqui no site da CETIP, nós vamos lá embaixo, aqui no rodapé, vamos clicar aqui, vamos clicar em instituições participantes. Aí vai abrir aqui, ó, CETIP integra empresas do mercado financeiro brasileiro. E vamos procurar aqui por sociedades corretoras. Então, aqui em sociedade corretoras, nós vamos clicar aqui nessa setinha verde e vamos abrir aqui todas as corretoras que participam dos programas de certificação da CETIP. Então, aqui você vai procurar se a sua corretora, se a corretora que você quer, se ela está relacionada aqui entre essas corretoras que são certificadas pela CETIP. No próximo passo, nós vamos verificar as certificações junto à Bolsa de Valores, a BMF. Então, você vai vir aqui em regulação, no site da Bolsa, e clicar aqui no Programa de Qualificação Operacional, no PQO. Aí vai abrir para você aqui o Programa de Qualificação Operacional, PQO. Você vai clicar aqui em corretoras certificadas e vai clicar aqui do lado direito em Retail Broker, que são as corretoras que operam no varejo para pessoa física. E aqui do lado esquerdo, onde está o Retail Broker, vão aparecer, vai aparecer a lista das corretoras que são certificadas pela BMF Bovespa e que estão nesse programa aqui, que tem esse certificado de Retail Broker. Aqui estão as corretoras principais e normalmente essas corretoras têm algum tipo de educação financeira, algum curso de qualificação para as pessoas físicas, que você pode fazer através do site da corretora. E aí você deve verificar se a sua corretora possui esse selo de Retail Broker, que é um dos principais indicativos da certificação da BMF Bovespa. E por último, se tudo der errado, nós vamos recolher a Bolsa Supervisão de Mercados, onde nós vamos encontrar lá o mecanismo de ressarcimento de prejuízo. Como é que funciona esse mecanismo de ressarcimento de prejuízo? Ele vai proteger o investidor de algumas operações no âmbito da Bolsa, que eventualmente não tinham sido feitas de acordo com a intenção do investidor, com a ordem do investidor. E também no caso de liquidação extrajudicial, de falência da corretora, ele protege o investidor em alguns casos específicos. Não em todos, mas em alguns casos específicos, normalmente naquelas operações provenientes da Bolsa de Valores. Ou seja, se você fizer uma compra de um CDB, de uma LCI, ele não vai te proteger. Ele só vai proteger em operações provenientes da Bolsa. Se você mandou o dinheiro para a corretora e esse dinheiro ficou parado lá, também não há uma proteção. Mas se você fez um resgate de algum tipo de operação proveniente da Bolsa, e naquele dia a corretora foi liquidada, entrou em falência, então você pode recorrer ao mecanismo de ressarcimento de prejuízo, para você recuperar o seu dinheiro. E por último, vamos fazer aqui um resumo, que eu tirei alguns dados do ranking das principais corretoras, e também do sistema lá do Banco Central, onde nós podemos encontrar lá os dados econômicos financeiros das corretoras. Então eu fiz uma relação aqui de algumas corretoras, está por ordem alfabética. No primeiro caso, a CLIA, que pertence ao grupo XP, cobra a taxa zero e ainda é um agente integrado, ou seja, você pode operar através da CLIA e fazer operações do Tesouro Direto usando o Home Broker da CLIA. Ou seja, você pode fazer uma aplicação em resgate no Tesouro Direto pelo site da CLIA ou pelo site do próprio Tesouro Direto. Aqui o patrimônio líquido está zerado, porque essa corretora pertence à XP, então o balanço dela está consolidado na XP. A segunda que nós tiramos lá do ranking, todas as corretoras estão entre as dez principais, mas aqui eu coloquei em ordem alfabética. A segunda corretora é a Easy Invest, ela também cobra a taxa zero nas operações do Tesouro Direto. Também é um agente integrado, ou seja, você pode usar o site da Easy Invest para fazer operações no âmbito do Tesouro Direto, ou usar o próprio site do Tesouro Direto. Ela tem um patrimônio líquido de R$ 22 milhões, teve um lucro de R$ 3,588 mil em dezembro de 2017, que equivale a uma rentabilidade de 15,8% de lucro sobre o patrimônio líquido. Depois nós temos a Modal, que também cobra a taxa zero, também é um agente integrado. A Modal tem um patrimônio líquido de R$ 373 milhões, mas fechou o ano de 2017 com um prejuízo equivalente a menos 0,3% do patrimônio líquido. Depois nós temos aqui a Rico, que pertence ao grupo XP, que também cobra a taxa zero, também é um agente integrado. Não tem dados de balanço, porque está consolidado dentro da XP. E por último aqui eu coloquei a XP, que também cobra a taxa zero, também é um agente integrado. A XP tem um patrimônio líquido de R$ 1,108 bilhão, teve um lucro em 2017 de R$ 93 milhões, equivalente a 8,4% do patrimônio líquido. Então essas são as principais corretoras, naquele ranking lá de 10 corretoras que a gente viu lá no início do vídeo. E aí, você gostou desse vídeo? Se você gostou, deixe o seu like, clicando no botão de joinha aqui logo abaixo do vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho para você receber notificações toda vez que eu postar um vídeo novo. E agora eu quero te convidar para visitar o meu blog Dinheiro que Rende, onde você vai encontrar bastante conteúdo sobre investimentos financeiros de renda fixa. E também para visitar a minha loja de planilhas, Planilhas to Go, onde você vai encontrar planilhas financeiras prontas, para você simular e controlar investimentos financeiros de renda fixa, empréstimos e financiamentos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.